No intervalo, a gente estava muito preocupado em não sofrer gol, entendeu? Se a gente não sofresse gol, pelo menos 0x0 já quebrava o galho. Mas fizemos dois gols e graças a Deus ganhamos o jogo. Então o importante era não perder, mesmo que o tabu continuasse. Mesmo que o tabu continuasse, para mim, você põe para mim. Se o Corinthians ficasse 0x0 ou 1x1, mesmo que não perdesse aquele jogo, seria importante. Quer dizer, dava mais moral ainda para continuar lutando. E graças a Deus ganhamos.